Olá, alunos, tudo bem? Vamos à nossa correção de inglês da semana, página 110 do livro de inglês. Nessa questão, nós vamos escrever os nomes de animais que iniciam com as letras em destaque. Eu privilegiei os nomes dos animais que trabalhamos nesse módulo, tá? Birdie, cat, dog, hamster, rabbit, pig. Observe the pictures and write sentences using the adjectives from the box. Follow the example? Então, nós temos aqui, né, são os adjetivos, as características, e você vai montar frases, né, com essas imagens e utilizando esses adjetivos. Seguindo o exemplo. B. The lion is kind, or beautiful, or half. The elephant is heavy, or slow. The butterfly is quiet, is small. The tortoise, caricaruga, is low, or is small. In the fish, is quiet, or small. Tem todas essas opções. No número 3, você vai observar as imagens da atividade 2 novamente e responder as questões. A. Which animal has a shell? Então, a resposta, né, que que é shell? Tá escrito aqui, casco. Qual animal que tem casco? A tartaruga, né, ou um réptil. Which animal has feathers? Feathers. Feathers. Here, penis, a papagaio, the parrot. Which animal has wings? Asas. The parrot and the butterfly. Which animal has claws? Garras. Leão, the lion. Which animal has a trunk? A tromba. The elephant. Which animal lives underwater? Vive debaixo d'água? The fish. Write the plural. Forms of the animals below. Então, nós vamos escrever aqui esses animais na forma plural. Lions. Peas. São ratos. Podemos ter três formas de dizer no plural. Meats. Rats. Mouses. E aqui temos cachorros. Dogs. Or puppies. Porque eles são filhotes. Ok? Próxima aula a gente continua. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.